Quando você bota na boca, vai querer que eu te ajude Me chupi, me chupi, me chupi Vou tirar a camisa, vou tirar a camisa Ou quando você bota na boca, vai querer que tá chute, me chute ihr учupe Tiago gravando duro , alô Tiago gravador Voltar o favor do mundo net, sucesso